na minha vida eu aprendi muitas coisas assim eu não tive um estudo né até uma vez o professor estava conversando com o Edmundo né no meio do campo e começaram a falar de outdoor né e eu alongando aí comecei a dar risada aí o professor falou assim pô que você tá dando risada aí o Edmundo falou por que você tá dando risada pra mim ele falou esse negócio de outdoor mas você sabe o que eu falei pô tá de sacanagem comigo cara que eu sei o que que eu falei cachorro quente o que você tá dando risada